Audiobook, Irmãos Trollove 1, Desejo e Escândalo de Lorraine Health Final Capítulo 22 Mickey ficou tão perplexo com a revelação da duquesa que quase deixou passar o fato de que ela estava desabando no chão. Desmaiada, largando o chapéu, ele a segurou em seus braços. Ela era leve como um galho de salgueiro. Entregue-a a mim, ordenou o duque. Mas Mickey parecia não conseguir se obrigar a obedecer ao comando. Não conseguia forçar seus braços a largar o embrulho. Precioso que seguravam. Só então ele percebia por que o duque nunca negara que ele era seu filho. Ele apenas negava que tivesse um bastardo. Jesus, a mulher em seus braços, a esposa do duque, era sua. Mãe? Porque eles o haviam levado um filho legítimo para Iti. Trollove? Será que ele era mesmo um filhote de pássaro doente? Demais! De que isso importava agora? Eu a peguei, afirmou ele serenamente. Está segura? Comigo. Para onde devo levá-la? Por aqui, indicou Aslin, repousando sua mão de leve no braço de Mickey. Vamos levá-la para o quarto. Ela o guiou pelas escadas. Vorstead mande chamar o doutor Graves, gritou Edley. Mickey só podia supor que Vorstead fosse algum maldito criado. Ele? Não conseguia se focar em seus arredores no que estava. Acontecendo à sua volta, teve a sensação fugaz de que talvez estivesse ele mesmo prestes a apagar. Mas ele não iria, de jeito algum, fazer qualquer coisa que o fizesse derrubar a mulher que estava carregando. Ele mal percebera Edley e que Pico seguindo. No patamar da escada, Aslin guiou o caminho pelo corredor parando diante de uma porta aberta. Ali, o espaçoso quarto decorado em um tom azul claro lembrava-o dos céus de verão. Ele caminhou até a cama de quatro colunas e cuidadosamente deitou a duquesa no grosso edredom azul. Ela não se mexeu. Vou buscar os sais voláteis, disse Aslin. Não, discordou o duque, passando por Mickey para se sentar na beirada da cama e pegar a mão da esposa. Deixia dormir. Por um tempo. As coisas serão menos confusas para ela se acordar. Naturalmente. Mickey não via como nada daquilo pudesse ser menos confuso. Não entendo, disse ele, sentindo-se como um intruso em um momento íntimo. O duque apenas assentiu com a cabeça. Kip, leve-o para a biblioteca. Sirva um uísque para ele. Sirva. Um uísque para todos nós. Sim, senhor. O conde parecia tão perdido quanto Mickey se sentia. Eu fico com ela, disse Aslin delicadamente. O duque concordou novamente com a cabeça, mas não se moveu. Ela olhou para Mickey. Preciso ficar com ela. Ele queria puxá-la para si, abraçá-la com força, queria que ela o abraçasse, mas em meio ao tumulto que havia criado com suas ações, ele receava ter perdido o direito de pedir qualquer alento a ela. Quando decidirá ir até lá, não lhe ocorrerá que ele se depararia com a duquesa, em uma casa grande como aquela, como todos. Poderiam saber quem ia e vinha? Venha comigo, ordenou que pique sua voz sem dar margem à desobediência. Pela primeira vez, Mickey sentiu um pouco de respeito pelo homem. Aslin, embora estivesse relutando a sair até que soubesse que a duquesa ficaria bem, ele seguiu o conde até o corredor. Eles estavam no patamar quando ele ouviu um ruído de saltos, olhou para trás e viu Aslin. Venha para os meus braços. Abrace-me. Perdoe-me. Ela cambaleou até parar alguns passos dele, mas perto o suficiente para que ele pudesse sentir o cheiro de Gardênia. Com lágrimas brilhando em seus olhos, ela deu mais um passo e posa mão na bochecha recém-marbeada dele. Como eu não percebi? Você se parece tanto com ele. Eu deveria ter lhe contado desde o princípio. Deveria ter. Havia coisas demais a serem ditas, reparos demais a serem feito. Não que agora fosse a hora, não quando sua cabeça ainda estava. Girando com as implicações do pronunciamento da duquesa. Fechando os olhos, ele colocou a mão sobre a dela, virou-a. Cabeça de leve e deu um beijo no meio de sua palma. Ele ficaria. Contente só em ficar ali, exatamente daquele jeito, pelo resto da. Vida. E se essa fosse a última vez que ela o tocaria, encontraria uma. Maneira de se contentar com isso também. Mal sei por onde começar. As palavras do Duque ecoaram pela biblioteca. Tendo entrado. Apenas alguns instantes antes, ele garantirá que Pic, que havia. Desabado em uma poltrona perto da lareira depois de servir um. Copo de uísque para Mickey, que a duquesa fora examinada pelo. Médico estava repousando confortavelmente e com o tempo se. Recuperaria do choque sem efeitos negativos se descansasse o. Suficiente. Aslin estava cuidando dela. Ele engenhosamente evitara. Olhar para Mickey enquanto servia em silêncio, um copo de uísque. Para si mesmo antes de se posicionar perto da lareira, perto de seu. Filho, com as costas para a parede, como se precisasse dela para. Lhe dar apoio. Em pé ao lado da janela, Mickey estava tenso como um arco. Esticado prestes a lançar uma flecha. Ele e que Pic não haviam. Trocado uma palavra desde que deixaram o quarto da duquesa. O que deixará Mickey com nada para se distrair de todas as revelações. Daquela tarde e suas consequências. Ele não era um bastardo. Nunca fora. Não entendo como nada disso possa ser o que parece ser. Então simplesmente comece pelo começo, sugeriu que Pic. Pic. Baixinho. O duque a sentiu de maneira brusca. Houve um tempo em que Bella era ousada e determinada em. Sua crença de que tinha a obrigação de ajudar os pobres. Ela. Visitava os cortiços e fazia o que podia para melhorar suas vidas. Especialmente as de crianças. Levava roupas e comida, cobertores. Bonecas e peões. Eu me preocupava com ela. Mandava lacaios a. Acompanharem. Mas ela vivia despachando-os para cumprir alguma. Outra tarefa. Por que alguém machucaria uma mulher que não estava oferecendo nada além de generosidade? Ele olhou para o chão. E Mickey suspeitou de que ele estivesse. Vendo o passado redemunhando nas tábuas de madeira escura. Uma tarde, quando já estava anoitecendo, ela foi abordada por um brutamontes arrastada para um beco. No qual ele a violou. O estômago de Mickey deu e embrulhou-se, revirou-se ao pensar naquela mulher frágil e pequenina que ele segurariam nos braços, sendo abusada de qualquer forma, mas ser denegrida da pior forma. Possível fez a raiva ferver dentro dele. Sua mão direita se cerrou em um punho, como se ele estivesse se preparando para dar o soco. Que o vilão merecia. O Duque virou o uísque, certamente buscando forças para o que viria em seguida, embora Mickey não pudesse imaginar que poderia ser pior. Ela sabia, ou ao menos acreditava, não estar grávida antes do ataque. Durante um tempo depois do ocorrido, ela mal conseguia suportar que eu a abraçasse, não queria mais intimidade que isso. De mim. Então, quando ela percebeu que estava grávida, supus que a criança não era minha. Enfim, ele olhou para Mickey. A tristeza e o arrependimento na expressão do Duque quase o destruíram. Se você fosse uma menina, talvez eu tivesse conseguido convencê-la a ficar com você. Mas ela se sentia enojada ao pensar que a cria daquela criatura, viu, poderia herdar meu título e minhas propriedades. Então eu tentei fazer a coisa certa por ela. Mas ela nunca mais foi tão vibrante e destemida como costumava ser. Parte de Mickey compreendia as atitudes deles, outra parte se rebelava contra os dois. Vocês sabiam como as adotantes de bebês cuidavam das crianças que lhes eram entregues? O Duque meniou a cabeça. Na época, não. Um amigo me disse que desovava seus bastardos. É uma prática comum. Foi só alguns anos atrás quando as pessoas começaram a advogar por uma mudança pela responsabilização do abandono de crianças quando muitos túmulos foram encontrados. A voz dele sumiu. Artigos foram publicados nos jornais. Ao lê-los, Mickey assumirá que o Duque soubesse qual seria seu destino. Você não voltou à casa de Etty e Treolove para tentar descobrir se eu estava vivo. De que adiantaria aquela altura? Ou você estava morto ou já seria um homem crescido. Eu tinha dado moedas extras a ela para que você tivesse um bom início na vida mais do que o pequeno pagamento que ela pedirá. Embora eu me envergonhe em admitir, senti que não devia ao bastardo de outro homem mais do que eu já tinha dado. Quando vi ontem eu soube da verdade e soube que você era meu filho. Fiquei desolada em perceber que havíamos cometido um erro tão grave. Mas como eu podia contar a Bela? Ela me implorou para abandoná-lo todos aqueles anos atrás. Ela jamais se perdoaria, jamais se perdoará. O coração dela está partido. Novamente. Quantas vezes um coração pode se partir sem despedaçar por completo? Então ele realmente é seu herdeiro legítimo? E eu sou o segundo filho? Bufou que pique. Eu não consigo acreditar nisso. O senhor disse diante dele que ele não era seu filho. Disse para mim que eu não tinha bastardo algum. O duque completou por ele. Sua voz concisa, como se estivesse decepcionado pelo conde estar tão preocupado com seu título. Não tenho bastardo algum, mas parece ter ficado claro que tenho dois filhos. Ele voltou sua. Atenção para Mickey. Você é meu filho. Nosso filho. Meu e de Bela. Você sabe quem a atacou? Edway jogou a cabeça para trás, como se tivesse levado um soco. Obviamente ele esperava que Mickey fosse exultar com o fato de ser herdeiro de um ducado. Que diferença faz? Eu mandarei matá-lo. Para que sua mãe, que só agora soube da sua verdadeira identidade, possa vê-lo dependurado em uma forca? As zonas obscuras de Londres são meu parque de diversões. O corpo dele nunca será encontrado. Ele observou o duque batalhar contra emoções que não conseguia mais conter. Ele não sabia se deveria se sentir impressionado ou pasmo com o que seu primogênito havia revelado. E as atitudes que estava disposto a tomar. Essa questão já foi resolvida muito tempo atrás. Você não é o único com contatos. O respeito de Mickey pelo duque aumentou um pouquinho. Então, o que é que vamos fazer agora? Perguntou que Pique, o senhor não pode conceber outro filho do nada. O duque olhou nos olhos de Mickey. Pensaremos em uma história. Seu direito nato será restaurado. Santo Deus! Ele estava prestes a se tornar um futuro duque. Capítulo 23 Aslin queria desesperadamente estar lá quando o duque entrasse na biblioteca e Mickey o confrontasse. Mas não conseguia sair do lado da duquesa. Ela acordara pouco depois da chegada do médico e caíra no choro instantaneamente pedindo perdão a Edla enquanto ela aninhava e a confortava. Vê-la tão atormentada partia o coração de Aslin. Depois de dar a ela um xarope para dormir, o doutor Graves pediu a Aslin que ficasse até que a duquesa adormecesse. Mas o sono escapava a pobre mulher enquanto seu olhar vagueava continuamente pelo quarto, como se estivesse buscando por algo perdido. Enfim, ela ficou imóvel, seu foco na janela, por onde o sol do entardecer penetrava, capturando partículas de pó em sua descida lenta. Nós estávamos casados havia um mês, contou ela sem emoção baixinho, e Aslin não sabia ao certo se a duquesa falando com ela se estava plenamente consciente de sua presença. Eu sangrei. Não muito, mas mesmo assim, achei que fosse meu período de sangramento. Pensei que a escassez do meu sangue fosse resultado da perda da virgindade. Sangrei depois do ataque. Naturalmente. Como uma mulher pode não sangrar depois de ser tratada com tanta brutalidade? Mas depois, eu não tive mais sangramentos. Edley não havia tocado em mim. Eu não conseguia suportar que ele me tocasse depois que aquele marginal. Ela engoliu em seco, lágrimas se empoçando em seus olhos. Aslin apertou sua mão. A senhora não precisa falar sobre isso. Lentamente, a duquesa virou a cabeça até olhar nos olhos de Aslin. Não havíamos tido intimidade, entende? Depois do que achei ter sido meu sangramento mensal, depois do ataque. Não via como o bebê pudesse ser dele. Um menino. Um herdeiro que talvez não tivesse seu sangue. Desesperadamente, ela agarrou a mão de Aslin. Você entende? Eu não tinha como ter certeza. Durante todos aqueles longos meses, eu continuei rezando para que fosse de Edley. Sabia quando havia sido nossa última relação. Contei às semanas. Sabia quando o bebê deveria nascer se fosse do meu amado. Mas o dia chegou e passou e o bebê continuou dentro de mim. Convenci a mim mesma de que não podia ser dele. Duas semanas depois, quando ele finalmente chegou, o tempo indicava que era filho daquele monstro. Agora eu sei que ele apenas nasceu. Tarde a mente. Então a senhora disse às pessoas que a criança morreu. Ela meniou a cabeça. Não, ninguém sabia. Quando percebi que minha barriga estava crescendo, nos mudamos para uma propriedade obscura na qual o pai de Edley costumava manter sua amante. Ambos estavam mortos. Não precisavam dela. Nós nos isolamos. Havia apenas alguns poucos criados. Um dia torturante após o outro. Pensei que eu fosse enlouquecer. Ela deu a Aslin um sorriso triste. Acho que enlouqueci um pouco. Ela voltou a olhar pela janela. É compreensível, garantiu Aslin delicadamente. O horror que a senhora sofreu suportou. Agora ela entendia todas as precauções e preocupações da duquesa. Tenho certeza de que Mickey não guarda rancores da senhora. Ele a ama. Ela encarou Aslin com seus olhos castanhos. Tristes. Acho que não cuidamos de você tanto quanto. Pensávamos estar cuidando. Não fui uma tutelada tão obediente quanto deveria ter sido. A duquesa deu um sorriso perspicaz. As mulheres nunca são quando estão apaixonadas. Suponho que não. Pobre Kip. Descobrir que tem um irmão. E meu pobre Edway. A culpa que ele sentiu esses anos todos por ter levado o garoto. Embora. Ele fez isso por mim. Talvez se eu tivesse olhado para o. Bebê segurado em meus braços. Eu tivesse discernido a verdade. Mais uma vez a janela capturou sua atenção. Mas tudo que. Eu queria era esquecer. Ele não era um bastardo. Havia nascido para ser um duque. Não. Uma criança de rua. Não um aprendiz de lixeiro. Aqueles. Pensamentos ficavam revirando na mente de Mickey enquanto ele. Permanecia parado na biblioteca. A promessa de Edway de. Restaurar seu direito nato ainda ecoando entre as paredes. Ele. Deveria se sentir empoderado. Em vez disso por algum motivo. Inexplicável. Sentia-se menor. Desorientado. Um navio perdido no. Mar em meio a uma tempestade. Durante toda a sua vida. Cada. Atitude que tomara for alimentada pela raiva pelas circunstâncias. De seu nascimento. A raiva ainda estava lá. Mas agora era. Direcionada ao destino e a sua crueldade. Ele imaginou a duquesa como uma mulher jovem. Mais jovem que. Aslin. Tão jovem quanto Fence. Sendo violentada. E o homem que a. Amava lutando para diminuir sua angústia. E durante todo esse. Tempo. Uma criança crescendo dentro dela. Servindo de lembrete. Ao menos na mente dela. Do horror do que havia se passado. O infanticídio não era incomum. Até mesmo crianças legítimas. Costumavam ser rejeitadas. Aniquiladas. A sociedade finalmente. Estava começando a reparar. O parlamento estava criando leis para. Proteger as crianças e os bastardos. Mas trinta anos antes. Bastardos morriam e ninguém chorava. Ele fora poupado porque Eti e Treolove perderá seus próprios. Filhos para o tifo e pensar a ser um castigo de Deus. Ele a perdoara. Por seu passado. Como podia não perdoar o duque e a duquesa? O duque virou o que ainda restava de seu uísque e pigarreou. Olhou Mickey nos olhos. Você é meu herdeiro legítimo. E agora que sabemos da. Verdade. Precisamos definir qual a melhor maneira de proceder para. Acertar as coisas. Posso escrever uma carta para ser impressa no. Times. Conversar com meus colegas. E dizer o que a eles. Eu declararei meu herdeiro legítimo. Como você vai explicar minha aparição repentina ou mais. Importante. Meu desaparecimento anos atrás. Suponho que vocês. Tenham anunciado na época que eu não sobrevivi ao nascimento. Nunca contamos a ninguém que Bella estava grávida. Apenas. Nós dois e alguns criados sabiam da situação. Então você também precisará explicar uma criança que. Ninguém sabia que existia. Mas não pode fazer isso sem revelar a. Verdade e a vergonha que acerca para você e para sua esposa. Ela foi estuprada. Não é algo sobre o qual as pessoas conversam. É. O Times com certeza não publicará isso. Se contarem vocês. Simplesmente reviverão o que levaram anos para esquecer. Seu lugar. É exatamente onde estou. Eu não queria seu reconhecimento. Porque queria seus títulos, terras ou propriedades. Queria que você. Me reconhecesse e explicasse por que me abandonou. Você já fez. Isso. Para ser sincero. Sob circunstâncias semelhantes. Eu talvez. Tivesse feito o mesmo. Para proteger a mulher que amo. E aí está o homem por quem me apaixonei. Me apaixonei. Virando-se lentamente, ele se voltou para a porta onde Aslin. Esperava. Nos olhos dela, ele podia ver que ali também estava o. Homem que partirá seu coração. Se Mickey pudesse fazer tudo de. Novo. Ele interromperia seu plano no momento em que a conheceu. Você pode me acompanhar aos jardins por alguns minutos? Ela olhou para o Duque e para que Pic voltou a olhar para ele. Apenas alguns. Ele a seguiu até um longo corredor. Atravessando-o até passar por uma porta e sair sob o entardecer. Boa parte do dia havia-se passado, mas parecia que ele estava ali. Havia anos. Eles entraram. Em uma trilha formada por uma abundância de flores. Mixi. Perguntou-se caso parasse para cheirar todos os botões. Poderia. Encontrar uma gardenia. Ele não ofereceu o braço a ela. Duvidava que ela fosse aceitar. Como Edley mais cedo não sabia ao certo por onde começar. Aslin não estava separada dele apenas fisicamente, mas mentalmente também. Havia um paredão entre eles que não existia. Antes, e ele não fazia ideia de como derrubá-lo. Nada tranquilizador. Para um homem que conquistara boa parte de sua fortuna. Derrubando muros. Ela quer vê-lo. Disse Aslin baixinho. Ela. A duquesa. A mulher cujo corpo o abrigara e o trouxera ao. Mundo. Ele meniou a cabeça. Não sou mais que um lembrete de um passado que deveria ser. Esquecido de decisões infelizes que foram tomadas. Ela nunca o esqueceu. Você sempre esteve lá. Para o duque. Também. Tudo que eu sempre pensei saber sobre mim mesmo foi. Estraçalhado. Passei anos pensando como minha mãe seria. Nem. Uma única vez eu a imaginei como uma duquesa. Inventei uma série. De motivos pelos quais fui entregue aos braços de Titreo Love. Nem uma vez eu considerei o que fiquei sabendo hoje. Por que consideraria? Eu cresci na residência deles e a. Duquesa nunca revelou de forma alguma que havia sido. Violentada. Não é algo sobre o que as pessoas conversam. Eu. Apenas sabia que ela temia um mundo além das paredes da mansão. Edley. E era extremamente protetora quando se tratava de mim. Agora entendo os motivos. Nenhum de nós pode alterar o passado. Mas podemos garantir que ele não influencia o futuro. Sempre influencia o futuro. Eu estava decidido a destruí-los. A Aslin. E a mim também. Adiantando-se a ela, ele parou de andar. Não. Você nunca. Nunca? Mickey fechou os olhos com força. Em princípio sim. Ele abriu os olhos, ansiando por segurar. O rosto dela entre as mãos. Puxá-la para perto e simplesmente abraçá-la. Mas então eu a conheci, e você mandou todos os meus planos pelos ares. Você não percebe o quanto é corajosa e isso a torna ainda mais valente. Você não se preocupou nenhum pouco com todos os riscos quando salvou Will. Não hesitou em dispensar Mary. É curiosa quanto as vidas daqueles que não fazem parte da aristocracia, mas mesmo assim, não julga nos jardins de Cremorne. Você aceitou que às vezes as pessoas são forçadas a fazer coisas que a sociedade recrimina para sobreviver. No meu evento, você caminhou entre banqueiros, padeiros, um canto de sua boca se ergueu, e fabricantes de cachiçais, homens com mãos calejadas e mulheres com vidas difíceis, e nunca os olhou com presunção. Você nunca olhou para mim com presunção. Naquela primeira noite você conversou com Fence como se vocês fossem iguais em um salão de baile. Ela bufou de leve. Você me dá crédito demais. Acho que não lhe dou crédito suficiente. Você me deixou tocá-la, enquanto eu me julgava marcado pela imundice. E aqui está você. Agora pode ter um ducado. Mickey não fora criado para cuidar de um ducado para sentar no parlamento para ser chamado de sua graça, mas era inteligente. O bastante para aprender, ajustar-se, adaptar-se. Não tinha dúvida disso. Mas que lugar sua mãe, seus irmãos, suas irmãs teriam no mundo? Ele poderia criar um lugar para eles, garantir que fossem aceitos. Mas como explicar a ele sua ausência durante todos esses anos? Os segredos por trás de sua existência certamente viriam à tona. Criariam uma dor não merecida a todos os envolvidos. Não podemos apagar 30 anos de história, fingir que nada aconteceu. Não posso assumir um papel que outra pessoa foi preparada para assumir. Acontece o tempo todo. Um herdeiro morre mudando a vida. Do próximo da fila. Não preciso de um ducado. Acho que Kipik precisa. Quem é? Ele sem um título? Quem sou eu com um? Mickey ergueu-os. Ombros, logo se relaxou. Sou mesmo um homem de toda forma. Eu não tinha percebido isso até você aparecer. Por muito tempo. Acreditei que se as pessoas soubessem que tenho sangue nobre. Correndo pelas minhas veias, eu seria aceito por todos. Eu queria. Essa aceitação. Ansiava por ela com uma ferocidade equivalente a. De Kipik por sua próxima vitória à mesa de jogo. Era um vício. Uma obsessão. Até eu encontrar algo que queria mais. Você. Lágrimas se acumularam nos olhos dela. Você partiu meu coração. Eu confiei a você cada pedacinho do. Meu ser. Eu sei. E eu não merecia a sua confiança. A sua afeição. Vim. Aqui hoje com a intenção de ganhá-la de volta. Ele meniou a. Cabeça. Não de uma vez só. Eu não esperava que você me. Perdoasse no início. Não podia pedir que perdoasse. Mas pensei. Que se eu conseguisse convencê-la a me dar uma chance. A quem. Sabe começarmos do zero. Que eu talvez pudesse convencê-la. Lentamente com o tempo de que sou digno de você. Eu estava. Disposto a esperar o tempo que fosse. Aslin não disse nada. Apenas o estudou como se estivesse. Buscando pela verdade e receasse qual era seria. Ele havia. Causado aquilo nela. A duquesa lhe bombardeara durante anos com. Alerta sobre os perigos do mundo. Mas foi preciso que ele lhe. Comprovasse que a confiança não podia ser conquistada com tanta. Facilidade. Ela estava tão linda parada ali sob o sol minguante que. Chegava a doer. Doía o fato de ele tê-la decepcionado. Doía saber. Que ele precisava ir embora. Sei que você ama muito o duque e a duquesa. Ele olhou. Para o céu que escurecia. Que pique também, de certa forma. Ele voltou seu olhar, sua atenção, seu foco para ela. Vim aqui. Hoje porque eu a amo, Aslin. Mas entendo, agora que ao tentar conquistá-la de volta, eu a estaria forçando a optar por mim, e não. Por eles, e não posso pedir isso de você. A testa delicada dela se franziu. Não entendo. Eles são sua família. São a sua também. Você é filho deles. Eles sabem disso. Entendem isso. Mas não basta. Em alguns sentidos, o fato de eu o ser é ainda mais cruel. Não sou fruto do que aconteceu com a duquesa, mas sou um lembrete. Mesmo que não contemos a verdade, como explicaríamos a minha presença? Eu me pareço demais com Edway. Para que não haja especulações, para que não haja rumores de um escândalo. A felicidade e o bem-estar deles, bem como seus, são mais garantidos sem a minha presença. Então você vem aqui hoje, me faz me apaixonar um pouquinho por você novamente e vai embora para nunca mais voltar? Não posso fazer parte da vida deles. Não posso fazer parte da sua. Não se case com que pique. Você encontrará outra pessoa mais. Merecedora, mais do que ele ou eu. Você merece tanto e em algum lugar, existe um homem que perceberá isso. Nick não deu a ela tempo de responder, de comentar, de convencê-lo de que estava errado. Ele simplesmente começou a sair dos jardins, sabendo que se ficasse mais um minuto, iria tomá-la nos braços e nunca mais soltar. Capítulo 24 Quando uma batida ecoava no meio da madrugada e ti, Treolove sabia o que significava, alguém estava deixando um bebê à sua porta. Mas uma batida durante o dia era algo completamente diferente. Não era um de seus filhos. Eles geralmente entravam sem pedir licença, sentindo-se em casa porque aquela era a casa deles. Mesmo que não morassem mais ali. Então ela ficou um tanto curiosa com relação àquela visita. Mesmo assim, quando abriu a porta, foi pega de surpresa pela imagem do homem parado ali. Ele não envelhecera muito bem a culpa, afinal, tendia a corroer as pessoas, e ela gostava de pensar que todos que deixavam seus problemas com ela sofriam um pouquinho com a culpa quando iam embora. Sua graça! Você sabia quem eu era desde o princípio? Perguntou ele. Não até ver o escudo no cobertor. Ele a sentiu com a cabeça. Você fez um ótimo trabalho criando meu filho. Ela o fitou com um olhar pungente. Ele não era seu. Tornou-se meu no momento em que o senhor o pôs nos meus braços. Você tem razão. Mesmo assim, sou grato pela vida que deu a... Ele? Ele não se saiu mal. O Duque esboçou um sorriso, e ela viu o sorriso de Mickey ali. Não, não mesmo. Então por que o senhor está aqui? Preciso da sua ajuda mais uma vez. Ele devolveu o colar, o pente e a sombrinha para ela. No pacote, também incluiu o camafeu. Sentiu certo alento quando ela não os devolveu. Talvez ela os guardasse como uma lembrança dele e, quem sabe, dos momentos que passaram juntos. Durante três dias consecutivos, ele recebeu convites para jantar. O primeiro foi do próprio Duque, o segundo da Duquesa, o terceiro, de Aslin. Ele não se dera ao trabalho de responder sua ausência. Passaria o recado. Ele estava firme em sua decisão de que nada de bom poderia adivir de sua presença nas vidas deles. Em vez disso, Mickey refugiou-se no trabalho, buscando pôr terrenos a serem comprados por preços baixos, fazendo reuniões com investidores, negociando contratos, analisando as propostas daqueles que queriam arrendar seus prédios, quando não estava pelas ruas da cidade, estava sem o escritório, lendo uma papelada, que deixaria seus irmãos enlouquecidos, mas de que ele sempre gostara, as palavras precisas, a mudança de uma frase que poderia alterar um sentido, mesmo o menor dos detalhes, se ignorado, poderia levar um homem à ruína, se reconhecimento poderia levá-lo à fortuna. A batida à porta atrapalhou sua concentração. O que é? Titlefitz pôs a cabeça para dentro do escritório. Jones, da recepção, mandou avisar que um duque e uma duquesa pediram um quarto. Um duque e uma duquesa. Ele deu a eles a maior suíte. O senhor pode imaginar a clientela que teremos. Se ficarem sabendo que a nobreza nos enxerga como um local adequado para se hospedar, os músculos de seu estômago se contraíram. Quem são? Titlefitz pareceu surpreso com a pergunta. Bem, ele não disse. Descubra. Embora estivesse disposto a apostar toda sua fortuna que já sabia de quem se tratavam, seu secretário havia empalidecido visivelmente a ponto de parecer doente quando reapareceu. Edway, o cavaleiro que o visitou alguns dias atrás com um filho. Por que ele estaria aqui? Por que Mickey não for até eles? Por que eles não o deixavam em paz? Por que não compreendiam o caos que sua presença causaria? Como diabos eu vou saber? Simplesmente garanta que eles não me perturbem aqui. Sim, senhor. Eles não o perturbaram, mas às vezes quando olhava pela janela, Mickey avistava o duque caminhando pela rua, observando as obras sendo construídas. Ele parava e conversava com alguns dos trabalhadores atrasando seu trabalho. Na terceira tarde, exatamente às quatro horas, Mickey recebeu um bilhete. A duquesa e eu adoraríamos ter o prazer da sua companhia para um chá nos jardins do hotel. Aslin. Então ela também estava ali? Maldição. Como todos os convites para jantar, ele ignorou. Assim como o outro convite que chegou na tarde seguinte. O terceiro. No entanto, sua mãe é a duquesa e eu adoraríamos ter o prazer da sua companhia para um chá nos jardins do hotel. Aslin. Mickey se levantou com tanta rapidez que quase distendeu as costas. Ele saiu voando do escritório. Algo errado, senhor? Perguntou Titler Fitz. Mas Mickey não respondeu. Continuou andando, desceu as escadas o coração acelerado. Ele chegou ao saguão. Ignorando-os, poucos clientes que estavam por ali, ele correu até as portas dos fundos que levavam aos jardins. Várias mesas redondas com toalhas brancas estavam montadas. Mas apenas uma estava ocupada. Ele desacelerou o passo, mas passou a dar passadas mais largas. A duquesa foi a primeira a sorrir. Para ele. Estou tão contente de que você tenha podido se juntar a nós. Sua mãe estava nos contando sobre o filhote de pássaro que você. Tentou salvar quando era garoto. O resultado trágico. Lamento não. Ter sido um final mais feliz. Lembro-me das suas lágrimas. Comentou sua mãe. Eu não chorei. Ela estava usando um vestido simples azul marinho. Uma compra. Recente. Nada de furos, nenhuma mancha. Seu chapéu continha. Uma série de flores coloridas. Ela sempre buscará cores em meio. A sordidez de sua vida. Ele voltou sua atenção para Aslyn linda. Como sempre, de cor de rosa. Os lábios dela se curvaram naquele. Sorriso torto familiar que denunciava que ela não era tão inocente. Assim, naquela tramóia, e Mickey se perguntou qual teria sido o seu. Patel. Algo grande e sem sombra de dúvida. Ela provavelmente fora. Responsável por localizar e falar a mãe dele. Ou talvez o duque-se. Lembrasse do local onde o havia deixado naquela noite muito tempo. Atrás. Maldição. Ele deveria ter obrigado sua mãe a se mudar para um lugar melhor. Pelo que me disseram, você prefere uísque a chá, disse a duquesa. E só então ele percebeu o copo de vidro jateado contendo. Dois dedos de um líquido âmbar posicionado em frente a uma. Cadeira vazia entre sua mãe e Aslyn. Sentar-se naquela cadeira o deixaria de frente para a duquesa. Sente-se, Mickey instruiu sua mãe, em um tom de reprimenda. Que ele sabia que seria seguido rapidamente por uma palmada se ele não obedecesse. Não vejo benefício algum a surgir disso. Ele olhou para sua. Mãe com severidade. A senhora não sabe o que está arriscando. Se eles a denunciassem como uma adotante de bebês, as repercussões poderiam colocá-la na cadeia. Eles não querem me prejudicar. Ela estendeu a mão para. Mickey. É como uma caixa de Pandora. Você não pode guardar. Tudo de volta depois que já veio à tona. Além disso, eu gosto. Bastante da sua mãe. A senhora é a minha mãe. Que afortunado você é por ter duas mães quando algumas. Pessoas não tem nenhuma. Mickey pegou a mão dela, apertou A. Ele a protegeria até a morte. Soltando A, puxou a cadeira e desabou nela. Então olhou furiosamente para Aslin. Que tipo de jogo é esse? Não há jogo algum. A duquesa estava apenas curiosa com relação à sua criação, à sua vida. Não foi nada parecida com a de Kipik, disse ele de modo áspero. Ninguém vai querer saber. Foi difícil e imunda, ao menos nas ruas. Suspeito de que sua casa fosse limpa. É óbvio que a senhora Treolove o ama muito. Não. Posso alegar ter esse afeto por você. Eu não o aninhei em meu colo. Não lhe cantei canções de ninar. Eu chorei quando você nasceu. Mas as lágrimas certamente não eram de alegria. A senhora não precisa me contar isso. Você não faz ideia do quanto me custou vir aqui. Fiquei. Tremendo o dia todo. Você sabe que salvo quando vamos para... Alguma das propriedades do ducado... Eu nunca saio de My Fair? Quase nunca saio da mansão Edway, para ser sincera. Passei boa. Parte da minha vida com medo da minha própria sombra. Mas... Querer ver o que você conquistou fez com que eu deixasse minha. Toca. Ele não sabia bem o que dizer. Sabia o que Aslin havia lhe... Contado sobre a duquesa, mas assumirá que fosse sua fragilidade. Que a mantinha dentro de casa. Não sou sua mãe. Sei disso, mas olho em volta e vejo o que... Você construiu... O que está construindo... E fico impressionada. Não. Posso levar crédito algum. Não o influenciei. Mas, agora que sei da... Verdade sobre você. Como posso não querer saber de tudo? Os olhos dela sondaram os dele. E Mickey ficou percebeu que sua... Mãe estava aprendendo a respiração. Era ela quem o havia criado. Que demonstrar a bondade mesmo quando ele não aprendia as... Lições. Especialmente aquelas que tratavam de seu passado. É. Também a vi Aslin. Por ela, ele queria ser melhor do que era. Mickey. Tomou um bom gole de uísque. Tenho três irmãos e duas irmãs. Quatro irmãos, corrigiu a duquesa. Ele deu um sorriso. Duvido que Kipik esteja ansioso para me reconhecer como... Tal. Ele está se ajustando à ideia, disse Aslin. Ele voltou sua atenção para ela. Está? Foi um choque para ele, obviamente, para todos nós. Acho que... Está sentindo tanta dificuldade quanto você para encontrar seu lugar... No mundo agora. Não estou sentindo dificuldade alguma. Você está negando a verdade sobre seu nascimento. Não. Eu a aceito. Mas isso não altera meu presente ou meu... Futuro. Ele olhou para a duquesa. Não posso fazer parte da... Sua vida sem causar especulação, fofoca e muito possivelmente... Um escândalo. Tem uma solução bastante simples para como você pode... Fazer parte da vida dele sem que ninguém fique sabendo de nada. Comentou Aslin baixinho. Ele deu um sorriso zombeteiro para ela. Tem? Sim. Logo que você chegou à mansão Edway, você disse a... Duquesa que era o homem que se casaria comigo, se eu aceitasse. Bem. Ela deu um sorriso travesso. Eu aceito. Olhando fixamente para ela, ele mal percebeu que sua mãe e a... Duquesa haviam saído da mesa, como duas velhas amigas que se... Comunicam sem palavras. Ele deveria ter terminado o uísque. Talvez as palavras dela não o tivessem chocado tanto. Aslin. Você não vai causar uma reviravolta na vida delas ao permitir... Que eles o declarem como seu filho. E eu o amo por isso. Aslin. Você não dará as costas para sua família adotiva. E eu o amo. Por isso. Aslin. Você veio aqui correndo para proteger sua mãe. E acho que... Boa parte das suas decisões foram tomadas por causa dela. Por quê? Você não quer que ela sinta que você não é grato pelo que ela fez. Por você. Você tem razão. Não há maneira fácil de introduzi-lo na... Vida deles como filho, de ressuscitá-lo sem inventar alguma história. Crível e não causar problemas. Mas negar a eles a oportunidade de... Conhecê-lo. Há certa tristeza nisso. Você terá filhos, netos deles. Negaria ao duque e à duquesa que os conhecessem? Negaria que... Seus filhos passassem um tempo com seus verdadeiros avós? Se... Você se casar comigo, ninguém achará estranho que você e sua... Família sejam acolhidos pelos meus tutores, pelo casal que me criou. Desde que eu tinha sete anos. É a solução perfeita. Casar-se comigo não fará de você uma duquesa. O senho dela se franziu. Você acha que eu me importo tanto assim com o título? Ele meneou a cabeça. Não. Sei que você não se importa nem um pouco. Mas não. Consigo evitar pensar que isso será difícil para eles, para você. Será mais difícil ainda não ter você em nossas vidas. Eu... Amo o Mickey. Você me disse para encontrar um homem que me... Merecesse... E eu encontrei. Se você mudou de ideia e não quer-se... Casar comigo, ao menos passe um tempo com eles. Permita que... Eles conheçam o homem incrível que eles puseram no mundo. Ele certamente não se sentia incrível, mas sentia a falta dela e... Sabia que com ela ao seu lado, podia ser melhor do que era. Empurrando a cadeira para trás, ele se levantou, então se ajoelhou. E pegou a mão dela. Quero uma vida com você, Aslin. Uma dúzia de filhos. Escapulidas para o parque para ter um pouco de paz. Ela deu um sorriso torto, doce. Um final feliz. Um final feliz, se prometeu ele, antes de segurar o rosto dela e... Beijá-la. Capítulo 25 Mickey encontrou o Duque perambulando pela rua, parando. Ocasionalmente para analisar um prédio. Ele parecia não ter pressa. Alguma estava apenas fazendo uma caminhada lúdica. Mickey se... Perguntou se ele sabia sobre o chá nos jardins. Mas teve sua resposta quando parou ao seu lado. O chá estava bom? Perguntou o Duque. Felizmente havia uísque também. Elas não o convidaram? Olhando para uma construção que estava quase concluída e seria... Uma padaria, ele meniou a cabeça. As mulheres conversam entre elas sobre coisas que tem. Ressalvas em dizer com um homem por perto. Minha presença. Reforça a culpa de Bella. Ela sente que me privou de um filho. Sabendo do que aconteceu, não há culpo pela decisão de se... Livrar de mim. Nem ao senhor. Devia haver uma solução melhor. Aslin mencionou que talvez queira abrir um lar para abrigar. Crianças ilegítimas. O Duque olhou para ele, um canto de sua boa se erguendo. Não me surpreende. Nós a protegemos demais, eu acho. Você... Lhe dará mais liberdade. Mickey sentiu um aperto no peito. Parte dele ainda queria trancá-la. Em um quarto e garantir que nada de mal jamais acontecesse com... Ela, protegê-la de todas as coisas feias do mundo. Então o senhor nos dará sua bênção para nos casarmos? Sem dúvidas. Embora eu peça para que você não a afaste de... Nós. Ela é como uma filha. Ela já insistiu que eu não faça. Que nós os visitemos com... Frequência. Preocupo-me que as pessoas me vejam com o senhor. Que se perguntem. Se você é meu bastardo? Mickey confirmou com a cabeça. Tenho certeza de que haverá especulações. Podemos resistir a... Elas? Alguns podem pensar que você é um parente distante. Eu... Preferiria reconhecê-lo. Não há maneira de fazê-lo sem causar dor para o senhor. Para... A duquesa para que pique. Ele cresceu esperando a herança. Já será. Difícil o bastante eu estar tomando dele a mulher com quem queria. Se casar. Não lhe roubarei os títulos também. Ele precisa mudar seus modos. Posso ajudá-lo com isso. O duque concordou com a cabeça. Quando eu o vi pela primeira vez, quando percebi que em você... Era, fiquei dividido entre o alívio e o desespero. O que eu fiz todos... Aqueles anos atrás nunca deixou de me corroer. Tentei consertar as... Coisas fazendo boas ações. Mas elas dificilmente fazem jus. Deve haver leis que protejam as crianças. A prática de... Descartar bebês continua descontrolada e os homens não podem... Continuar liberados do fardo de cuidar das crianças que tiveram. Trabalharei nisso junto ao parlamento. Você pode me... Aconselhar, garantir que a reforma corra como deveria. Arranjarei um tempo em minha agenda. O duque olhou em volta. Trinta anos atrás, aqui ficavam os subúrbios de Londres. Um... Local que havia sucumbido à degradação. E agora você o está... Reconstruindo com seus prédios magníficos. Você é um homem que... Qualquer pai teria orgulho em chamar de filho. Encolhida em uma poltrona perto da janela em seu quarto no hotel. Treolove, com fogo baixo da lamparina mal iluminando o recinto. Aslin ouviu o clique de uma chave na fechadura. O ruído do trinco. Mas não ouviu barulho algum quando a porta se abriu, visto que os funcionários mantinham as dobradiças bem lubrificadas. No entanto, ela viu-se abrindo a luz fraca do corredor marcando. A silhueta de um homem alto com os ombros largos. Ele ficou ali. Parado como se estivesse medindo o ambiente como se estivesse. Se perguntando se ela o mandaria embora, se não aprovaria aquele. Encontro clandestino inapropriado. Mas quando se tratava de Mickey, Treolove, havia muito pouco entre eles que era apropriado. Embora, isso logo fosse mudar quando ela se tornasse sua esposa. Ele entrou no quarto, fechou a porta, seus passos leves quase. Sem fazer barulho à medida que ele se aproximava parando. Quando chegou à cama, apoiando-se na coluna, cruzando os braços. Sobre aquele peito magnífico. Estou vendo que você está usando o camafel. Em uma fita em torno do pescoço. Era a única coisa que ela estava usando. Eu gostaria de saber se você estava pensando em mim. Quando comprou, estou sempre pensando em você. Estava torcendo para que você aparecesse. Minha mãe ficará no meu apartamento esta noite. E como só? Tenho um quarto mobiliado com uma cama. Ele ergueu um. Ombro. Decidi procurar por outro. Eles haviam jantado mais cedo com o duque, a duquesa e a mãe. Dele. Não fora constrangedor, mas também ninguém estava completamente relaxado. Aslin não tinha dúvida que de isso mudaria com o tempo. Que sorte a minha você ter encontrado este quarto aqui. A cama está disponível. Ela abriu a boca no que esperava ser um sorriso safado. Sempre posso abrir espaço para você. Ah, céus. Adiantando-se, ele se esticou e a tomou em seus braços, encobrindo sua boca com a dele em um beijo intenso, cheio de desejo e necessidade. Ela deslizou os dedos pelo rosto dele, subindo até seus cabelos, segurando com firmeza enquanto ele a explorava e suas mãos largas escorregavam e acariciavam suas costas e suas nádegas desnudas, subindo e descendo. Repetidamente, as sensações aumentavam. O calor a consumia. Aslin sentirá a falta daquilo, ansiara por aquilo, esperara por aquilo. A maneira como a paixão dele a engolia e a arrebatava em uma onda crescente de excitação. Pensei que eu enlouqueceria de desejo por você, disse ele, deslizando a boca de maneira provocante pelo pescoço dela. Sinto falta da barba. Deixarei crescer de volta. Por que eu quero? Sim, eu lhe darei qualquer coisa, tudo o que você quiser. Quero que você tire a roupa. Ele se afastou dela. Aslin o teria ajudado, mas ele foi rápido. Demais, um frenesi de ações que acabou com as roupas dele em um monte no chão em um piscar de olhos e com ela em seus braços novamente. Ela se perguntou se seria sempre assim a vontade, o desejo, a paixão. Aslin suspeitava de que seria para ela. E quando a cabeça dele se ergueu depois de ele ter lambido sua clavícula, ela olhou dentro daqueles olhos azuis ardentes. Desconfiou que para ele também seria. Mickey a ergueu e a jogou na cama, capturando seu grito com a boca enquanto se deitava em cima dela. Vamos fazer isso em todos os quartos deste maldito hotel. Grunhou ele. Quantos quartos são? Nem de longe o suficiente. Ela riu, então de repente foi silenciada quando os lábios dele se fecharam em torno de seu mamilo, chupando delicadamente e depois, com força, ela gritou não de dor, mas de prazer, enrolando as pernas nos quadris dele, segurando-o perto, desesperada para que ele ficasse ainda mais perto, que fosse apenas um com ela, que ambos fossem apenas um. Agora. A palavra saiu em um suspiro ofegante. Faça-me. Sua agora. Ainda não. Não terminei de venerá-la. Ele desceu. Sua língua circundou o umbigo de Aslin, deixando-o molhado pelo caminho, fazendo acumular umidade entre as coxas dela. Então a boca dele tocou naquele ponto açucarado, saboreando, como se fosse o banquete mais delicioso que ele já provara e do qual nunca se cansaria, do qual nunca se encheria. E ela soube, naquele momento, que sempre seria assim entre os dois. O desejo. Nunca seria saciado, não completamente. Sempre emergeria e exigiria sua atenção. Então insistiria para que eles ao menos tentassem domá-lo, mas permaneceria selvagem e feroz, assustador em sua intensidade, satisfatório em seu poder. Era poderoso à medida que a sacudia até seu cerne, fazendo-a gritar o nome de Mickey até seus pulmões estarem esvaziados de ar. O riso intenso e presunçoso dele ecoou ao seu redor e Aslin ficou contente por ele se satisfazer tanto em provocar o prazer dela pelo regozijo dela naquele ato ser tão importante para ele quanto o dele próprio. Subindo pelo corpo dela, ele a penetrou em um único movimento. Longo e suave. Tão quente, tão molhada, tão apertada. Tão duro, tão grosso, tão prazeroso. Repousando sobre os ombros, ele sorriu para ela. Que esposa libertina eu terei. Você iria querer alguma outra? Não a quero nada diferente de como você é. Eu te amo, Aslin. Cada pedacinho por dentro e por fora. Ele começou a movimentar os quadris lentamente de modo provocante, sem tirar os olhos dos dela, seu olhar a desafiando a chegar mais uma vez ao êxtase ao qual ele estava decidido a levá-la. E lá ela chegou, indo de encontro às investidas dele, deslizando as mãos por suas costas e seus ombros, apertando a cintura dele, enterrando os dedos em seus músculos sinuosos. Seus movimentos aceleraram, as respirações seguindo o mesmo ritmo, mais rápidas, mais pesadas, até os dois gritarem, até que encaixados em um abraço apertado, eles encontraram o caminho de volta um para o outro. Capítulo 26 Você é um maldito duque? Indagou Aiden. Sua família juntamente com Aslinn, estava reunida no que? Funcionava como a sala de visitas da casa de sua mãe. Ela insistira em contar aos irmãos dele a verdade sobre sua filiação. Seu segredo estaria a salvo com eles, e ela achava importante que eles soubessem. Não. Meu pai é um duque, como vocês já sabiam. Legalmente. Sou o herdeiro dele, mas, como expliquei, é complicado demais. Consertar isso agora. Nós temos que fazer reverência para você, então? Brincou. Fim. Não seja tolo. Então você vai se casar com Lady Aslinn, disse Aiden. Pode me chamar apenas de Aslinn, declarou Aslinn. Mas mesmo que você se case com ele, vai continuar sendo uma Lady, certo? Ela confirmou com a cabeça. Sim, mas não para a família. O duque não deve estar muito contente por ganhar uma família. De bastardos, observou Fera. Vai ser um escândalo entre os ricaços. Pode ser divertido, disse Fim. Vocês todos vão se comportar, advertiu Mick. Eles vão. Acolhê-los na casa deles. Como o Lorde Kipik está lidando com isso tudo? Perguntou. Fence. Com a mesma inquietação que nós todos, mas ele ainda é o herdeiro. Aparentemente. Ele não tem aparecido no meu clube, comentou Aiden. Nem ouvi rumores de estar se metendo em encrenca em outros lugares. Ele prometeu parar de jogar, esclareceu Aslinn. Sabe que tem muita sorte por não ter perdido tudo. Promessas podem ser quebradas, ponderou Aiden, esfregando o polegar nos dedos. Quando a dona sorte começa a sussurrar no seu ouvido. Que sorte nós temos então por ter um cunhado com experiência suficiente para saber quando ele está perdendo o controle, disse Aslinn docemente. Não sou o inspetor dele, mas vai ficar de olho mesmo assim, afirmou Mickey com veemência. Aiden deu de ombros, analisou as próprias unhas. Suponho que não haja mal algum em fazê-lo. Será um casamento magnífico, disse Fence. Mal consigo acreditar que durante o banquete do casamento estaremos em um grande salão lotado de aristocratas. Eu não, afirmou Jilly. Eu te amo, Mickey, e gosto bastante. De você, Aslinn, mas lugares sofisticados não são para mim. Jilly, lamentou Fence. Vamos comprar um lindo vestido. Para você. E pôr algumas flores no seu cabelo. Flores no meu cabelo? Não, obrigada. Não sou uma porcaria. De um jardim. Olha essa boca, repreendeu a mãe de todos eles. Mãe, sou proprietária de uma taberna. Já ouvi e disse coisas. Piores quando necessário. Ety Treolove soltou um suspiro martirizado. Está vendo onde você está se metendo, Aslinn, ao entrar para? Esta família? A futura esposa de Mickey sorriu. Eu não poderia estar mais feliz. Não sou o herdeiro verdadeiro, disse Kip baixinho enquanto ele. E Aslinn caminhavam pelos jardins perto do anoitecer. Sinto-me. Como maldito impostor. Você é o herdeiro desde que nasceu. Foi criado para ser um. Duque. Como se isso requisesse um aprendizado tremendo. Treolove. Conseguiria aprender em uma noite. Ele suspirou. Meu pai. Transferiu todas as propriedades não alienáveis para ele. E você ficará com as alienáveis. Ao menos não posso apostá-las. Você provavelmente não deveria apostar nada. Ele concordou com a cabeça lentamente e com um ar pensativo. Fiquei perdido por um tempo, Aslinn, e nesse processo perdi. Você também. Com o braço enganchado no dele, Aslinn pressionou o corpo no... De Kip, eu já tinha começado a duvidar da nossa compatibilidade. Antes disso. Franzindo o senho, ele olhou para ela. Por quê? É difícil explicar. Minhas dúvidas começaram quando você me... Beijou. Você não gostou? Não tinha paixão. Foi o beijo de um cavaleiro. Mas não deveria ter sido. Parando, ela se virou para ele. As flores estavam se fechando para a noite, mas sua fragrância ainda... Pesava no ar, eu o amo, Kip, mas não estou apaixonada por... Você. Existe uma diferença? Ela sorriu delicadamente. Sim, e espero que um dia você encontre alguém que o intrigue. De tal forma que você compreenda a diferença plenamente. Então você está apaixonada por Treulove, disse ele com... Indiferença. Desesperadamente. Se não tivesse descoberto que ele é legítimo. As circunstâncias do nascimento dele não importam nenhum. Pouquinho para mim. Eu já havia decidido que o aceitaria. Como futuro do que não tenho a liberdade de seguir meu... Coração para onde quer que ele resolva me levar. Se você amar e estiver apaixonado de verdade, não se... Importará. E não haverá nada forte o bastante para mantê-lo. Afastado dela. Quando chegou o dia do casamento, em agosto, a barba de Mickey... Havia crescido de volta, escura e cheia, a parada com precisão. Embora Aslin sentisse falta de ver a covinha em seu queixo, ela... Sabia onde encontrá-la. Além disso, foram os olhos expressivos dele... Que a cativaram desde o princípio. O azul a atraíra. O azul que agora olhava para ela enquanto eles se aninhavam um... No outro em sua noite de núpcias. Não consigo acreditar que você é minha, disse ele, deslizando os dedos pelos cabelos dela até as pontas que se curvavam sobre seu peito. Minha esposa. Não havia muitos rostos assustados. Ele sorriu. Ah, havia o bastante. A igreja estivera lotada. Eles não podiam impedir que as pessoas entrassem na igreja, mas o café da manhã na mansão Edei fora. Um evento mais íntimo. O coração de Aslin ficou dolorosamente apertado e alegre ao mesmo tempo quando o Mickey dançou com a mãe dele e depois com a duquesa. Não me importa o que as pessoas pensam. Você, As, conquistará. A maioria dos homens já o admira e as mulheres estão com inveja por você ter se conformado comigo. Eu não me conformei. Se um de nós se conformou, foi você. Bem, eu certamente não me conformei. Então cá estamos. Abaixando-se, ele deu um beijo na ponta do nariz dela. Eu te amo, Aslin. Quero que você seja feliz. Então me mostra os fogos de artifício, meu marido. Foram os fogos mais brilhantes, coloridos e gloriosos que ela já vira na vida. Epílogo. Dois anos depois, Mickey não sabia se um dia se acostumaria a ver sua mãe tomando chá com a duquesa nos jardins do hotel. Aquele tinha-se tornado um ritual semanal para elas e ele frequentemente encontrava uma desculpa para estar nos jardins quando elas estavam por ali só para poder ouvi-las rir. Naquele dia, ele estava empurrando um carrinho, levando sua filha pela trilha enquanto sua esposa caminhava ao seu lado, a mão enfiada na dobra de seu cotovelo. Elas fazem bem uma a outra, comentou Aslin. A duquesa está saindo muito mais e as duas estão tão envolvidas da administração do Porto Seguro que quase não precisam de mim. Ela abrirá um lar para que mães solteiras e seus filhos vivessem sem se envergonharem. Os funcionários cuidavam das crianças, enquanto suas mães trabalhavam, muitas nas lojas que Mickey alugava. Eu preciso de você. Ela sorriu para ele. Suponho que eu possa me contentar com isso. Minha mãe finalmente concordou em viver em outro lugar. Acho que está na hora de nos mudarmos também. Ele olhou para a barriga levemente protuberante da esposa. O que você tem em mente? Encontrei um terreno ótimo nos arredores de Londres. Pensei em construir um grande solar para nós e também um pequeno chalé para minha mãe para que ela não fique tão longe. Gosto dessa ideia. Vou comprar uma boa casa para nós aqui também. Para que fique fácil visitar o duque e a duquesa quando eles estiverem na cidade para a temporada. Uma bela ideia, porque qualquer dia desses sua filha vai participar da temporada. Ainda vai levar um tempo. Será provavelmente antes de você estar preparado de qualquer forma. Você sabe que ela não vai se casar, não é? Não há nenhum rapaz em toda a Inglaterra bom o suficiente para ela, a quem eu possa dar minha bênção. Alguns anos depois, ele deu sua bênção e a um duque. Deu sua bênção a cada uma de suas filhas e aos cavaleiros que as amavam. Com ou sem títulos, legítimos ou não. Mickey não se importava com pedigree. Ele os julgava pelo amor que sentiam por suas filhas. Quanto às mulheres que se casaram com seus filhos. Seus garotos puxaram ao pai e demonstraram bom senso ao se apaixonarem. Com uma dúzia de filhos, metade deles adotada, ele se mantinha ocupado dando suas bênçãos para os casamentos, mas ainda encontrava tempo em tardes ensolaradas para escapulir para o parque com sua esposa para ter um pouco de paz. Nota da autora. Usei-me um pouco da licença poética com esta história. Dificilmente qualquer bebê teria sido deixado à porta de Etty Treulove. Em geral, as adotantes de bebês se encontravam com seus clientes em becos, nunca divulgavam seus nomes e raramente forneciam seus endereços. Embora a prática de desovar bebês fosse amplamente conhecida e utilizada, havia um aspecto clandestino que permitiu que ela crescesse de maneiras horrorosas. Às vezes, quando uma autora está pesquisando alguma coisa, ela descobre por acaso outra que planta uma sementinha e captura sua imaginação. A desova de bebês era um ponto de reviravolta. Em De Viscontem de De Vichem, mas eu não conseguia tirar a questão da minha cabeça. Daí, os bastardos de Etty Treulove nasceram e sobreviveram. Quanto ao erro da duquesa com relação ao bebê que carregava e as circunstâncias que a levaram a tal confusão, isso também foi baseado em um relato verdadeiro, embora tenha acontecido quase um século depois. Testes de DNA não eram disponibilizados quando a criança nasceu e foi entregue para adoção, mas muitos anos depois, quando foram, os resultados indicaram uma correspondência de DNA com o marido da mulher. Essa história também me assombrou. Os bastardos de Etty e Treulove têm mais histórias para contar, mais pecados para revelar. Espero que você continue nessa jornada. Com eles, calorosamente, Lorraine.